Uau, uau, uau... Uau, uau, uau... Sua mão que nem bem lets a bitch pulam a tela, e ela quer sentar por cima rospectiva com dyed por mutta Pedi no kodeína Cê não encosta muito senão vai sujar minha francha Jogui Honey meu pra ela e ela fica molhada Uau. Eu que, vinte gramas numa bunda Tivei a fart, peguei ela lá em Amsterdão Bola de três, sou MVP Cê passou com a sua tropa, juro mano que eu nem te vi Sigo com meu time, muito calmo, só fazendo isso Calma, 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 mano, peraí Te empesa o pescoço e tem empim no pulso Essa chari tá pousada, eu vou mandar tomando Peguei esse bloco e empilha na missão Hoje eu tenho 20k, saquei lá no banco pan Olha esse cash na mansão, comprando uma gel E ela escutou o meu som, com a amiga dela Entendi no fã de Gucci pra dar, vou me examinar Toda música que eu canto sabe eu vou calar Que eu entro e como eu preciso Se eu canto nesse beat, cê sabe que eu mudo todo o clima Muitas groups do meu lado em cima da minha cama Fazendo shit, bem no dia de brabla Você sabe, você sabe, você sabe Você sabe que eu mudo, você sabe que eu mudo Isso é zero que eu mudo Leve essa beat pro motel e ela quer sentar por cima Tá louco, nó de percocê, me pedindo codeína Beat, cê não encosta muito, senão vai sujar minha praia Joguei honeymoon pra ela e ela fica molhada Oh, é o que? 20 gramas numa banca M&M é forte, peguei ela lá em Amistadão Olá, Rui, bola de três, sou MVP Cê passou com a sua tropa, juro mano que eu nem te vi M&M é forte, peguei ela lá e eu quero ver M&M é forte, peguei ela lá em Amistadão E aí M&M é forte, peguei ela lá em Amistadão M&M é forte, peguei ela lá em Amistadão Legenda por Sônia Ruberti